Meu Filho Muito te aconselhei E você não escutou Lá no mundo está sofrendo Está enfrentando o tormento Que o mundo lhe ofertou Não vê uma solução Vive na escuridão Tentando se libertar Não vai conseguir sozinho Pois só Jesus é o caminho E está pronto pra te perdoar Mas existe uma saída É só em Jesus Essa porta aberta Ela te conduz Me dê sua mão Vou te levantar Filho, eu te escolhi Mas você não vê E aonde está Irá se perder Somente Jesus Pode te salvar Não vê uma solução Vem na escuridão Tentando se libertar Não vai conseguir sozinho Pois só Jesus é o caminho E está pronto pra te perdoar Mas existe uma saída É só em Jesus Essa porta aberta Ela te conduz Me dê sua mão Vou te levantar Me dê sua mão Vou te levantar Filho, eu te escolhi Mas você não vê E aonde está Irá se perder Somente Jesus Pode te salvar Somente Jesus Pode te salvar Somente Jesus Pode te salvar Mas existe uma saída É só em Jesus Essa porta aberta Ela te conduz Me dê sua mão Vou te levantar Filho, eu te escolhi Filho, eu te escolhi Mas você não vê Filho, eu te escolhi Mas você não vê Que aonde está Irá se perder Somente Jesus Pode te salvar Pode te salvar Pode te salvar E aí Deixa eu ler Deixa eu ler